Bom dia, bom dia. Meu nome é Jaysson, sou professor aqui do curso de Psicologia da FURB. Atualmente estou na coordenação do curso também. Essa aqui é parte de uma aula que você vai assistir, de uma aula que a gente está desenvolvendo aqui no curso. A disciplina se chama Psicologia Social 2. Pessoal, aqui, às vezes eu confundo a fase, essa é a sexta fase, é isso? É, né? É a sexta fase do curso, período matutino. Nós estamos, no momento, aqui, discutindo um texto do livro chamado Teoria e Crítica em Saúde Mental, um livro do Paulo Amarante, que é um psiquiatra brasileiro, e a gente está lendo o último capítulo do livro e discutindo em sala, que se chamou Pensamento Crítico de Franco Basaglia, sobre a ciência e a psiquiatria. Então, para quem está assistindo aí esse momento do Interação FURB, né? Uma pequena nota de rodapé para entender um pouquinho do que a gente está fazendo. A gente está conversando sobre um tema mais amplo, que é o tema da institucionalização da saúde mental. Ou seja, saúde mental é uma questão que diz respeito a todos nós, mas que na nossa sociedade ela é muito colocada apenas para quem está em sofrimento, né? Então, aquela pessoa tem depressão, tem esquizofrenia e tal, então, como se ela tivesse um problema com a saúde mental. Saúde mental é uma condição de todos nós. E muitas vezes, quem está em sofrimento mental é visto pela sociedade como uma pessoa que precisa ser internada para cuidar da sua saúde. É isso que se chama institucionalizar a saúde mental. Ou seja, pegar uma pessoa que está com algum nível de sofrimento mental e institucionalizá-la. Ou seja, colocá-la numa instituição e colocá-la sob os valores daquela instituição. Então, naquela instituição já tem regras e valores que acabam sendo homogêneos, né? Para todo mundo que está dentro daquela condição. O Franco Basaglia, né? Então, esse nome é bem importante, procurem aí no Google. Franco Basaglia é um psiquiatra italiano e é uma das pessoas, ele não é o único, ele é um dos, que fala exatamente o oposto disso. Que vai dizer que, olha, para a gente, de fato, tratar alguém que está adoecido mentalmente, a gente tem que, em primeiro lugar, conhecer essa pessoa. Reconhecer essa pessoa. Valorizar quem é essa pessoa. Porque cada pessoa tem uma história de vida. E não é possível que todo mundo tenha depressão pelo mesmo motivo, pela mesma causa. entende? Então, esse processo aí de desinstitucionalizar a saúde mental, é um pouco isso que a gente está conversando aqui nessa disciplina, nesse momento. Então, a gente não está falando nada contra os tratamentos em saúde mental. A gente está falando exatamente o oposto. Como fazer um tratamento, por exemplo, em saúde mental, que não negue quem é a pessoa. Porque, ok, eu já só posso estar adoecido mentalmente, posso estar com depressão. Assim como o Joãozinho. Mas será que o mesmo medicamento, o mesmo procedimento vai dar exatamente o mesmo resultado? Se eu sou uma pessoa de 40 anos, o Joãozinho é uma pessoa de 20 anos. Se eu sou uma pessoa que trabalha, o Joãozinho é uma pessoa que não trabalha. Se eu sou uma pessoa, entende? Então, o estilo de vida tem que ser levado em conta quando a gente pensa no tratamento de uma pessoa em situação de sofrimento mental. E essa disciplina, a gente não vai discutir o tratamento. Nós estamos numa disciplina chamada Psicologia Social 2. A gente está discutindo o processo de institucionalização dessas pessoas. Então, tem disciplinas no curso que vão discutir as terapias. Então, o que a gente faz com uma pessoa em sofrimento mental? Mas nessa disciplina, a gente está discutindo de um jeito mais amplo o sistema social que oferece tratamento a essas pessoas. E aí o Basagre, esse texto aqui, ele é legal, porque ele vai nos ajudar a entender que formas tem para pensar as possibilidades de conviver com as pessoas em sofrimento mental que sejam mais inclusivas, mais dignas. E que não seja só pegar essa pessoa e institucionalizá-la. Ou seja, colocá-la dentro de uma instituição. Então, tem alguns, uma coisa que a gente faz muito na Psicologia é discutir conceitos teóricos. E a gente não faz isso para fugir da realidade. A gente faz isso exatamente o contrário, para entender o que está acontecendo na realidade e procurar alternativas. E aí agora a gente vai discutir algumas coisas aqui de conceitos que são importantes nesse texto. Então, vou colocar uma pergunta aí para a galera que está na sala. a partir do texto ali, porque a gente já está discutindo esse texto há algumas aulas. Então, para ver um ponto, por exemplo, o que vocês entenderam da desinstitucionalização? Tem uma frase lá que fala no texto que desinstitucionalizar não é a mesma coisa que desospitalizar. Quem é que pode ajudar com isso? Qual é a diferença de desinstitucionalizar para desospitalizar? Quem é que pode ajudar aí? Professor, posso começar? Vai lá, César. Vamos lá, esse diálogo. Eu me vi refletindo sobre o momento de vida em que alguém passa pela hospitalização, porque essas duas expressões foram bem curiosas, né? Me levaram a refletir sobre isso. Quando uma pessoa é hospitalizada, ela sabe que está lá por um tempo determinado e ela fica, tem alta hospitalar e não é comum o hospital ligar para a residência para perguntar como está. Assim, uma vez declarada alta, a pessoa não está mais fazendo parte da instituição hospital. enquanto que a institucionalização ela é absorvida pelo sujeito. Por isso que aquela abertura do texto quando fala da cobra, do sujeito que tem dentro de si esse ser que acaba invadindo a sua essência e que quando sai dele ele tem dificuldade em identificar a sua própria humanidade, eu acho que ele retrata muito a repercussão da instituição na vida do sujeito a ponto de se misturar ou de se sobrepor, eu diria, a sua própria essência porque ele já não tem mais liberdade quando está dentro da instituição. Liberdade de ser quem ele é, de ter suas preferências, seus gostos. O modo de agir dele no mundo é atropelado, é absorvido pelo modo de ser imposto pela instituição. E o processo de desinstitucionalização que o Basaglia põe e é muito bem retratado nesse artigo ele mostra que é muito mais difícil desinstitucionalizar alguém do que dar uma auto-hospitalar porque ele trouxe um conjunto de medidas para dizer, opa, fora da instituição você vai ter essa rede de apoio uma rede que pensa em tudo que pensa no momento de crise que pode acontecer a qualquer hora do dia que pensa na retomada no mercado de trabalho de um modo assistido que pensa num subsídio que pensa num apoio de uma forma plena ele encolhe cinco medidas e eu queria aproveitar, professor para fazer um gancho entre essa percepção que diz respeito a quanto é difícil desinstitucionalizar talvez por isso tenha sido objeto de tanta resistência para me perguntar assim Ora, quando ele diz que a institucionalização faz com que ela pode ser vista também no fato de que toda organização de característica coletivista viola em certo sentido o projeto individual então quando nessa parte do texto ele diz olha, toda aquela instituição que tem essa natureza de coletivo ela viola o projeto individual de uma pessoa e aí eu me vi pensando em outras instituições que violam esse projeto individual como as prisões que é o ambiente mais próximo de nós porque é muito presente no ambiente prisional pensar na desinstitucionalização é uma barreira ainda maior para a qual não se vê solução é como se as pessoas dissessem não, não é possível e há uma teoria também que apregou a abolição do sistema penal então tudo isso é para mostrar que realmente desinstitucionalizar é um desafio gigantesco muito maior do que simplesmente desospitalizar usando a expressão que ele trouxe no texto Ótimo, Quitéria, ótimo Essa, por que é tão sério, né? Porque desospitalizar é só tirar do hospital por exemplo, na questão da saúde mental então isso é fácil, entre aspas porque eu pego a pessoa fisicamente e tiro ela do hospital Ponto, desospitalizei Agora, desinstitucionalizar é tirar da pessoa aqueles valores que estavam ali dentro Então, por exemplo se eu fui para o hospital psiquiátrico porque eu sou considerado perigoso porque eu sou considerado incapaz porque eu sou louco eu não posso trabalhar eu não posso ter filhos eu não posso conviver em sociedade porque eu não sei fazer as coisas então só me tirar do hospital e não me tirar essa carga de valores não vai mudar nada Porque justamente eu vou carregar esse peso de que eu não vou me recuperar que eu sou perigoso e que eu sou eu não consigo produzir absolutamente nada porque eu sou incapaz Isso, então eu vou levar isso para qualquer lugar da sociedade Então, o que o Basaglia coloca é mais embaixo vamos dizer assim, um buraco porque ele diz olha, a gente tem que sim fechar os hospitais psiquiátricos segundo o Basaglia por quê? Porque se uma pessoa precisa de internamento não é no hospital psiquiátrico é no hospital clínico no hospital geral, desculpa com uma ala específica porque aí a pessoa vai lá e fica internada durante um momento de crise mas ela não vai ficar lá anos nem décadas ela vai ficar lá semanas e aí vai retornar e aí ao ficar semanas em vez de ficar décadas o processo de valores ali do eu sou perigoso eu sou incapaz eu não vou dar conta eu não mereço ter felicidade eu não sou bonito eu não sou inteligente tudo isso está atrelado ao eu sou louco se eu fico só uma, duas semanas ali naquele lugar esses rótulos não pegam tanto ou não pegam tão fundo agora eu fico 10 anos num lugar desse eu fico 20 anos ou eu fico 3 anos que seja ou eu fico 2 anos só mas eu fico 2 anos e sou internado 10 vezes então soma essa história de vida sendo internado 10 vezes durante os últimos 15 anos cada ano praticamente internado é óbvio que essa pessoa vai pegar esses rótulos então desinstitucionalizar é ajudar não só a quebrar a lógica do hospital psiquiátrico mas também a quebrar esses valores sociais que tem sobre a loucura e aí só para fazer uma ponte bem objetiva com o que a Quitéria trouxe e tá né porque quem tanto quem está aqui na nossa aula pode estar pensando isso como quem está hoje assistindo através do Interação FURB pode estar pensando beleza vocês estão aí filosofando muito bonito tá mas o que que faz com o louco se ele está adoecido o que que faz o Basagler diz o que que dá para fazer dá para substituir o hospital psiquiátrico por uma rede territorial de apoio que é o que hoje já existe no Brasil que se chama CAPS Centro de Atenção Psicossocial mas ele precisa de um de um perfil que seja um pouquinho mais amplo do que é comum na nossa sociedade brasileira que seria esse serviço funcionando 24 horas a gente até tem isso mas em poucos lugares do Brasil que é o CAPS 3 que se chama tá então pesquisem existe mas não são todos os lugares então o que a gente precisaria em primeiro lugar não ter o hospital psiquiátrico mas ter sim lugar para atendimento dessas pessoas e que funcione 24 horas por quê? porque a crise pode dar a qualquer hora do dia segundo é necessário manter leitos para internação sim mas aí em hospital geral outra coisa que o Basagler coloca de importante ter formas de inserção dessas pessoas na sociedade no mundo do trabalho então não pegar uma pessoa que está por exemplo com um diagnóstico de esquizofrenia de bipolaridade e colocar ela para trabalhar 8 horas por dia numa empresa não é isso que ele está falando mas sim essas pessoas podem trabalhar em grupos que ele chama de cooperativas ou seja grupo onde a própria pessoa vai ajudar a criar rotina de trabalho então pode ser que aquela pessoa consiga trabalhar 3 vezes na semana segunda, quarta e sexta de manhã das 8h ao meio dia pode ser que seja isso vai depender também do ritmo do tratamento daquela pessoa pode ser que a pessoa comece trabalhando só uma vez na semana e ao passar do tempo ele vai desenvolvendo mais essa habilidade para estar 3 vezes na semana para depois estar todos os dias então é gradativo mas são cooperativas de trabalho isso é possível outra coisa que o Basaglia coloca para as pessoas por exemplo e aquelas pessoas que já ficaram 20 anos 30 anos internadas uma pessoa que está lá com 70 anos de idade como é que ela vai sair do hospital psiquiátrico sim ela pode sair do hospital psiquiátrico para isso o Basaglia propõe moradias para essas pessoas assistidas por profissionais de saúde nós também temos isso previsto no Brasil existe também já no Brasil em poucas cidades mas existe e também o que ele chama de se a pessoa não está em condições de trabalhar de receber uma renda por aquilo que produz ela precisa receber do governo um subsídio financeiro para poder se alimentar para poder morar isso também é uma proposta de desinstitucionalização e aí né as pessoas que são um pouco contrárias a esse pensamento vão dizer ah mas aí a gente vai ficar pagando para essas pessoas mas a gente já paga gente o pessoal que está lá no hospital psiquiátrico com dinheiro público ele já é um custo para a nação vamos dizer assim já vai dinheiro de imposto para lá para alimentação dele para moradia dele a diferença é que esse dinheiro que vai para lá não tem expectativa nenhuma de que saia porque ele está lá e não tem perspectiva de que ele saia de lá ele está lá e fica lá como uma espécie de depósito agora se a gente faz essas moradias assistidas por profissionais da saúde se a gente dá benefício se a gente insere essa pessoa em oficinas para ela aprender uma prática profissional se ela ajuda ela mesmo a planejar aquilo se ela tem uma rede de atendimento 24 horas para quando ela necessita de tratamento se ela tem leite em hospital se ela precisar de uma crise mesmo de ser internada tudo isso vai gerar uma outra forma dessa pessoa viver em sociedade então com certeza essa forma ela amplia a possibilidade dessa pessoa ficar menos dependente do estado por exemplo isso é uma coisa bem importante que a gente entenda aqui não estou dizendo que a pessoa vai em um ano ela vai estar independente autônoma porque as pessoas não tem o mesmo nível de adoecimento agora é óbvio uma pessoa que entra no hospital psiquiátrico ela não tem acesso a nada disso ela tem acesso ao tratamento e ela tem muitas coisas que ela perde ela perde o jeito dela de se vestir de viver de conviver com as pessoas os hábitos culturais dela ela deixa de fazer porque não é permitido lá naquela instituição então resumidamente quando ela é institucionalizada ela perde as suas características para simplesmente fazer parte de um tratamento nesse processo que o Basaglia propõe é exatamente o inverso ela não perde as características dela mas ela ainda sim tem acesso a um tratamento Daniela tu querias falar? Justamente essas ações ela humanifica a pessoa ela traz humanidade para ela então assim a gente foi vendo que o Basaglia quando ele foi tendo as experiências dele em loco ele foi lá na cidade de Gorízia por exemplo primeiro ele ele observou né fez uma observação empírica ele foi olhando e daí depois ele foi constatando a coisificação das pessoas essa condição desumana inclusive né era um depósito onde não se olhava a singularidade das pessoas né aquela história o contexto social e esses avanços que a psicologia luta e vem conquistando são são primordiais para a sociedade né ter mais saúde enfim essas pessoas estarem inseridas na sociedade e não excluídas né então dando esse espaço não só de trabalho de arte de ter uma moradia essa renda básica vamos dizer né para que ela se sinta realmente uma cidadã né então são avanços e conquistas de muito estudo muito trabalho né não só teórico mas prático também né bem lembrado Daniela isso aqui não está vindo da teoria isso aqui vem de um psiquiatra de dentro do hospital psiquiátrico então né quem quiser ir dar uma pesquisadinha procure Franco Basaglia né você vai ver que é um psiquiatra e de dentro do hospital trabalhando em hospital psiquiátrico ele começa a perceber que não tem chance de melhorar a situação né só tem chance de deixar aquela situação mais rígida ainda mais fechada e aí a saída que ele encontra para isso são essas alternativas que a gente listou antes né de é o que ele chama de abrir o hospital psiquiátrico né e em certa medida deixar de existir o hospital psiquiátrico para existir uma rede ampla de atendimento e de apoio dessas pessoas em adoecimento mental tem uma uma para a gente facilitar os entendimentos também tem conceitos que são importantes do Basaglia né um dos conceitos que ele traz de importante é o conceito de duplo da doença mental né alguém aí consegue dar uma uma pincelada o que que seria esse duplo da doença mental pode começar que aí eu ajudo se precisar alguém alguém arrisca seria quando ele fala que a gente avança na saúde mental mas que a gente pode retornar ou que quem é não é considerado doente mental hoje pode vir a ser assim como o que está doente no momento pode deixar de ser doente é nesse sentido não não é muito por aí Sandra isso que ele isso que você falou né é coerente com o pensamento do Basaglia mas o que ele chama de duplo da doença mental é outra coisinha posso ler um texto aqui uma parte do texto vai lá Ana sim ele diz assim ó nesse ponto tá qual página que você tá eu tô eu fiz aqui um resumo professor beleza eu assisti aquele vídeo né o filme né eu fiz um resumozinho aí diz assim ó nesse contexto foram desenvolvidas as noção do duplo da doença mental que diz respeito aquilo que não é do próprio do próprio de estar doente mas de estar de estar institucionalizado exatamente então o que que é o duplo da doença mental é tudo aquilo que vem com a institucionalização do doente por isso que é o duplo não tá na doença isso vem com a institucionalização então né lá na página do texto 129 ele diz exatamente tá então no finalzinho da página tá lá por duplo da doença mental é entendido tudo aquilo que se constrói em termos institucionais em torno do sofrimento das pessoas então por exemplo os sintomas em si eles não são né muitas vezes eles são do adoecimento então a pessoa tá chorando demais a pessoa tá ouvindo vozes a pessoa tá desanimada tudo isso existe é parte do adoecimento agora o que que seria o duplo da doença mental por estar chorando por estar ouvindo vozes tal essa pessoa realmente acredita que é louca que ela não merece ser feliz que ela é perigosa que ela não pode estar perto das pessoas que ela é feia que ela é burra que ninguém vai amar ela ou seja que ela não merece estar em sociedade isso já é o duplo da doença mental então entende você já tá numa situação frágil você já tá chorando você já não tá se alimentando bem você já tem várias você não tá dormindo bem enfim tem coisas que são da ordem da doença mental o problema é que além disso quando você institucionaliza essa pessoa essa pessoa gera vários outros sofrimentos que talvez são mais pesados ainda é isso que ele chama de duplo da doença mental então tudo que vem com a institucionalização né por exemplo o sofrimento de você não poder ver seus filhos se você tem filhos o sofrimento de você não poder ouvir a sua música se você gosta de ouvir música quando faz comida o sofrimento de não se sentir bem porque você não tá com a sua roupa com o seu brinco o sofrimento de não se sentir seguro porque você não tá dentro da sua casa tudo isso é o duplo da doença mental e o Basaglia então tá mostrando o que? que quando tu institucionaliza a pessoa tu ainda gera mais sofrimento porque ela vai ter sofrimentos que ela não teria se ela estivesse na casa dela sofrimentos que ela não teria se ela estivesse comendo a comidinha dela ouvindo a musiquinha dela usando o brinquinho dela tendo em contato com o filho rindo com o filho levando o filho pra escola rezando se ela faz essa prática na casa dela entende? então o duplo da doença mental é todo um sofrimento que só aparece justamente porque a pessoa foi institucionalizada então literalmente o que o Basaglia tá dizendo é ao institucionalizar uma pessoa a gente tá gerando mais sofrimento ainda a gente tá dupli é duplicando o sofrimento dessa pessoa por isso que ele usa esse termo de duplo da doença mental vai que pede professor dá pra dá pra interpretar essa expressão o duplo da doença mental quando o Basaglia fala em colocar a doença entre parênteses como a distinção entre o sintoma e a consequência porque quando a gente fala sintoma a gente tá pensando em sintoma do que é da doença eu acho que ele quer colocar isso entre parênteses para preservar daquilo que vem da institucionalização ou seja o que que é consequência da institucionalização mas realmente é fazer esse viés de distinção não é uma tarefa fácil porque depois que a pessoa tá lá muito tempo acabam se confundindo as coisas e achando que aquilo que é uma consequência da institucionalização seja um sintoma da doença e aí coloca-se tudo dentro do mesmo contexto e traça-se um diagnóstico muito facilmente isso porque inclusive muitas pessoas ao serem institucionalizadas por exemplo começam a ouvir vozes começam a ficar agressivas começam a ter ideação suicida coisa que não tinha quando estava em casa aí vai dizer ah tá vendo piorou a crise depressiva dele ué será que é a crise depressiva dele que piorou ou será que isso é o duplo da doença mental porque quando ele estava em casa ele não tinha ideação suicida então ninguém está dizendo que ele estava bem ok ele precisava de um atendimento em saúde mas esse formato de atendimento que coloca a pessoa num hospital psiquiátrico ele favorece a negação de quem eu sou do meu jeito de viver e ao fazer isso ele adoece essa é a discussão central da reforma psiquiátrica um outro termo mais geral para dizer isso que a gente está conversando aqui eu acho que a gente fica por aqui nesse pequeno momento do interação FURB a gente agradece a todo mundo que está nos assistindo deixa aberto o curso para se vocês quiserem conhecer tem os contatos da FURB é só entrar em contato com o curso tem o site da FURB onde tem as páginas dos cursos lá tem o e-mail da coordenação do curso por exemplo se quiser conhecer com mais tranquilidade o curso mas esse aqui foi uma pequena parte de uma disciplina psicologia social 2 onde a gente não está discutindo a terapia o que fazer com o adoecido mentalmente a gente está discutindo é o sistema que se constrói para dar conta desse tema que é o adoecimento mental então nessa disciplina a gente faz essa discussão e outras disciplinas os alunos discutem as terapias do que é possível fazer frente ao adoecimento mental por exemplo então ficamos por aqui com a gravação do interação FURB e na sequência a gente vai dar continuidade de aula normalmente só deixa eu encerrar a gravação aqui gente um pouquinho com a gravação com a gravação